O homem disse que sua filha queria tirar a neta dele e que ele não poderia viver sem a menina. O idoso disse ainda que perdeu a pensão da Previdência Social e que não teria como ajudar a família. A mãe da criança, de 24 anos, não estava em casa no momento do crime e foi ela quem acionou os eiros. A menina já estava inconsciente e não havia nada a ser feito para salvar sua vida. O homem tinha ferimentos no pescoço e no pulso. Vizinhos relatam que ultimamente o idoso tem estado mais triste e calado. O assassino foi levado para o Hospital de Santa Maria em Lisboa, onde permanece internado.